Opa minha ciranda, ciranda de cerejas Agora vamos girando com as mãos na cabeça A ciranda enroqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de hipoca Agora vamos girando com as mãos nos ombros A ciranda enroqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de azeitonas Agora vamos girando com as mãos na cintura A ciranda enroqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de morango Agora vamos girando com as mãos no joelho A ciranda enroqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de marmelo Agora vamos girando com as mãos no tornozelo A ciranda enroqueceu e não deixa de pular Quando eu caí no chão poderei descansar Roda minha ciranda, ciranda de marmelo Que sonora Se não wander